Quais são os seus principais projetos para esse ano? Bom, tem um que já está em andamento, foi sancionado na segunda-feira passada, em comemoração à Semana da Mulher, que foi uma lei de autoria minha, que o prefeito abraçou, que é a lei de conscientização e ações contra abusos na mulher, contra a mulher, em transportes coletivos. Então foi uma campanha que nós propusemos, uma lei que o prefeito abraçou e que já está em vigor. Já existem alguns cartazes em ônibus e depois as ações preventivas contra a mulher. Essa é uma das mais recentes. Existem as leis regulamentando, normatizando mercados e supermercados contra a refrigeração. Existe uma espécie de imprudência por parte deles, quando refrigeram produtos diferenciados na mesma temperatura. Existe ainda um outro projeto que está tramitando, que é o de incentivo à cultura, para fazer uma espécie de isenção fiscal ou de renúncia fiscal para toda aquela pessoa física ou jurídica que investir determinada quantia em cultura. Balé, teatro, música. Existem já outras campanhas, como a publicação do hino nacional e do hino da cidade em material escolar, do Fundamental 1 e Fundamental 2. Essa também já está sendo preparada. Existe uma outra lei que foi sancionada recentemente, aprovada pelo prefeito, mas só que ainda estamos em fase de ajustes, que é o ensino das questões ligadas ao legislativo, ao direito público, conceitos e noções básicas às crianças, para que elas saibam o que é o poder legislativo, executivo, judiciário, como proceder em relação a cada um deles, entender a função de cada um deles. Então, existem algumas leis, que são as que me vieram à cabeça, porque são as mais recentes, mas existem, próximo de mais uma dúzia de projetos de lei, de lei que o prefeito e a Câmara ainda estão analisando. A Câmara A Câmara